Fala aí galera do Youtube Quero agradecer a vocês primeiramente Aos 533 inscritos Entendeu? Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe E hoje estamos aqui com mais uma Nossa Azar Hoje nós vamos fazer aqui um tripé Que vai gostar muito Tem pessoas que trabalham com a piscina de moto Ela serve para você Suspender a moto Para fazer manutenção do pneu dianteiro E do pneu traseiro E a gente vai precisar aqui para fazer Essa peça, esse tripé De verdade um tubo de 1 polegada Eu dei uma Não sei dar para vocês verem direito Tem uma dobra aí Não é muito Entendeu? Mas eu fiz uma dobra nela Isso aqui é o braço dessa peça De tripé Não é apesar de um eixo De De 54 centímetros Entendeu? No eixo A gente vai precisar de dois pedaços Pode ser tubo E pode ser vergalhão Vergalhão grosso No caso aqui como eu tenho de sobra Esse vergalhão grosso De De sete oitavos Então vou usar ele Cinco oitavos Não é dizendo A gente vai usar ele Então vou usar dois pedaços de vergalhão Com tubo Com trinta e dois centímetros De comprimento Entendeu? Dois A gente apesar de dois pedaços de ferro Nesse jeito aqui Está vendo? Curvado Com abertura de Sete centímetros Essa abertura daqui Para aqui Com sete centímetros Entendeu? Que é onde vai pegar No No pedal da moto Entendeu? A gente apesar de duas rodadas também Para o tripé Essa aqui é da piscina mesmo O rapaz que mandou fazer esse tripé para ele Ele me pediu Ele já não conseguiu duas rodadas de moto mesmo Quer dizer Eu acho que é de moto Mas parece de Tensor de carro Mas não sei se é de moto Entendeu? Dois rodadas mesmo Ok? Vamos lá Primeiro a gente vai soldar A tecnologia vergalhão aqui Lembrando que o espaçamento De um vergalhão para o outro É de 45 centímetros Então você vai botar 45 centímetros De um vergalhão para o outro Isso mesmo 45 centímetros De um vergalhão para o outro Então eu vou pegar assim Só pego assim Deixa eu pegar um esquadro aqui Para soldar no esquadro E os quadros desses esquadros Foi o mesmo que fiz Entendeu? Eu peguei dois pedaços de chapa Primeiro eu peguei uma madeira Cortei no modelo Aqui dentro eu fiz um furo Coloquei o ímã dentro Depois Parafusei tudo junto E ficou escoado Uma hora depois E ficou escoado E ficou escoado Já soldei Aqui é o lugar das rodando Agora eu vou soldar o braço O braço ele quer para o lado esquerdo Então como A descarga sempre fica Desse lado direito Ele quer o braço Do lado esquerdo O que eu vou soldar o braço É para ele ficar jogando para fora Não para dentro do ângulo Aqui eu não sei se vocês estão pegando Mas aqui tem um ombro aqui Está caindo Está caindo Para o lado do braço Está caindo aqui Cerca de 5 centímetros Para o lado do braço 5 centímetros 5 centímetros Contando da ponta Se você descer o esquadro aqui Vai dar em torno de 5 a 6 centímetros Entendeu? Porque Porque na hora que você levantar da moto A moto A moto vai jogar o peito para trás E vai segurar o braço no chão Para você estar guardando normal Então é esse aí É essa aí De frente Vou dar uma puxada aqui E quando chegar no chão Chegar no chão Fora do peito da moto Vai daí Vou soldar essa chapazinha aqui Aqui E na hora que ele forçar Ela não corre Vou pegar essa chapazinha aqui Vou dar uma caramera E soltar aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.